A lenda diz que dentro do cavalo de Troia, os guerreiros Ajax e Aquiles, para expurgar o tédio, jogavam um jogo de tabuleiro. E a imagem dessa grande partida está retratada em diversas cerâmicas gregas antigas. Mas que jogo é esse? Segundo Platão, o jogo se chama Peteia. Em uma cidade, o tabuleiro 8x8, cachorros, as pecinhas, estão brigando. Em outro livro, do filósofo Polux, há as regras desse jogo. Cada jogador, no seu turno, pode mover uma peça de cachorro. Essa peça só se move horizontal e verticalmente. Mas ela pode mover quantas casas quiser. Ela só não pode pular a peça do adversário. O objetivo é cercar a peça do oponente com duas outras peças. Ainda no livro A República, há anotação de Platão dizendo que o Peteia surgiu de um outro jogo muito mais antigo, que foi feito lá no Egito. A nossa alegria é que Howard Carter, aquele arqueólogo que encontrou a tumba de Tutankhamon, ao investigar a cidade de Tebas, achou esse maravilhoso exemplar de luxo de um jogo com cachorros em cima de uma cidade. E tem mais. No século II d.C., os romanos tinham uma versão particular do jogo Peteia, onde, em vez de uma fila de cachorros, existiam duas filas de soldados, além de um herói. As regras são as mesmas, mas o herói podia pular a peça. E ao encontrarem outras versões do mesmo jogo com mais heróis, ludologistas acreditam que essa foi a primeira versão do jogo que conhecemos hoje como xadrez. E aí E aí E aí Obrigado.